Fala, galera! Beleza? Léo aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre collections ou coleções. De uma maneira bem simplificada, coleções são tabelas, são informações que você pode armazenar localmente no seu aplicativo. E para que você usa isso, afinal? Bom, existem vários cenários, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para você dois casos diferentes no qual você vai poder utilizar collections. O primeiro caso é quando você quer pegar um pedaço de uma base de dados, então você vai fazer um filtro e trazer para dentro do seu app e armazenar numa coleção. E o outro cenário é o seu usuário fazendo algumas seleções e criando ele mesmo na própria coleção. Então o seu usuário vai estar fazendo uma seleção e a gente vai falar para o seu aplicativo não escreva isso em nenhuma base de dados, apenas armazena as informações e depois a gente vai decidir o que fazer com isso. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, galera, já estamos aqui no nosso app. Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona essa interface que a gente criou. Basicamente você tem um menu de seleção de frutas aqui, que foi feito por uma galeria, e o usuário vai selecionando essas frutas aqui e vai alimentando um carrinho de compras, vamos chamar assim, né? Então pode ver, eu selecionei as frutas aqui, elas foram jogadas para esse carrinho de compras e aí depois a gente tem um botão limpar, a gente tinha os preços ali e tem um total aqui embaixo, tá? Mas a gente vai começar vendo outra coisa, vejam só que aqui embaixo a gente tem um filtro por cor. Então quando eu seleciono o botão vermelho, fica só as frutas vermelhas, o verde as verdes, a amarela só a amarela e o transparente vem todas, tá? Vamos dar uma olhada então o que que está gerando essa fonte de dados aqui na nossa galeria, tá? Então se a gente olhar na fórmula aqui da nossa bolinha vermelha, a gente vai ver essa fórmula aqui chamada Clear Collect. Clear Collect é basicamente para criar uma coleção, só que veja que ela tem aí no começo do nome a palavra Clear, que quer dizer limpar, tá? Então basicamente é limpa e coleta, tá? Então vamos olhar aqui os argumentos dessa fórmula. O primeiro é C Underline App Produtos, que foi o nome que eu dei para essa coleção, tá? Então eu estou dizendo aqui nessa fórmula, crie uma coleção e o app diz qual é o nome. Eu digo C Underline App Produtos e depois ele fala, tá, mas o que que você quer que eu ponha no C App Produtos? E aí a gente vem aqui e fala para fazer um filtro da nossa fonte de dados chamada Produtos. Produtos aqui no caso é uma lista no SharePoint. Essa lista aqui, onde eu coloquei maçã, abacaxi e melancia. E eu estou pedindo para fazer um filtro onde classificação é igual vermelha, tá? Então olhando aqui, classificação é igual vermelha, é a mesma coisa que eu vejo aqui. Vou fazer esse filtro aqui, classificação é igual vermelha. Ok? Então é bem simples, é isso aqui que é um Clear Collect. A gente está repetindo essa ideia por verde. Veja que é a mesma forma, só muda classificação igual verde. Estamos repetindo para amarelo, também é a mesma coisa. Veja que só muda aqui o nosso texto para amarelo. E também estamos fazendo quase a mesma coisa para esse aqui, para o transparente. Só que no caso do transparente, a gente dá o Clear Collect e ele vai trazer tudo. Então veja que eu não coloquei nenhum filtro aqui. Eu simplesmente disse para ele trazer toda a nossa tabela chamada Produtos. Ok? Então, essa é a nossa primeira parte. A gente viu o que é um Clear Collect. A nossa galeria está sendo alimentada por esse Clear Collect. Veja aqui, C-AppProducts, que foi o nome que a gente deu aqui. C-AppProducts, na hora de criar a nossa coleção. E uma curiosidade, se vocês estiveram no app de vocês e quiser dar uma olhada geral no que vocês têm de coleções, vocês vão aqui em exibição, cliquem em coleções. E você vai ter uma prévia dos cinco primeiros registros de cada coleção que você tem, tá? No nosso caso aqui, C-Andrine e Produtos, que é uma coleção que a gente tem, que a gente acabou de ver. Tá aqui. E outra curiosidade, veja que tem um monte de colunas aí. Quando a gente está vendo quatro colunas aqui, né? Isso acontece porque existem colunas ocultas no SharePoint. Se você der uma olhada aqui, mostrar e ocultar colunas, você tem um monte de colunas ocultas aqui. E o aplicativo traz tudo. Quando você dá um Clear Collect. Dá para você trazer só colunas específicas? Sim, dá, mas a gente não vai ver isso na aula de hoje, ok? Então vamos para a próxima parte, que é adicionar essas frutas no nosso carrinho de compras. Adicionar a maçã no carrinho, a melancia no carrinho, o limão e assim por diante, tá? Então vamos olhar esse botãozinho azul e ver o que está acontecendo aqui, tá? Qualquer forma que está dentro dele. Pessoal, por enquanto, ignora esse if que tem aqui em cima. A gente já vai olhar ele. Vamos olhar primeiro essa fórmula aqui chamada Collect. O Collect é a mesma coisa que o Clear Collect, só que a gente não limpa antes de coletar. A gente simplesmente vai coletando em cima daquilo que já existe. Então quando a gente tem o carrinho aqui, veja que aqui a gente tem uma coleção, tá? Onde já tem maçã, melancia e limão. Se eu vier aqui e colocar o abacaxi, ele simplesmente vai acrescentar esse registro de abacaxi. Na nossa coleção, mas ele não vai apagar tudo. Como é no caso do Clear Collect. Que a gente viu aqui nos filtros por cor. Eu vou dar um limpar aqui e vamos voltar para a nossa fórmula. Então voltando aqui para a nossa fórmula, pessoal. Eu vou explicar de uma forma mais sucinta esse if aqui. Porque ele é um pouco mais chatinho, tá? Acho que talvez se você estiver iniciando não vai ser tão fácil de entender. Mas o if ele é basicamente igual o C do Excel. Ele faz um teste lógico. E se verdadeiro faça uma coisa, se falso faça outra coisa. E aqui nesse if, o teste que eu estou fazendo é assim. Esse item que eu estou colocando, ele já está na coleção C Frutas Selecionadas? Se ele não estiver, colete ele. Se ele já estiver, não faça nada, tá? Então esse é o teste, o primeiro argumento. O segundo argumento, se for verdadeiro, colete. E o terceiro argumento, se for falso, não existe, tá? Porque não faça nada, tá? E aí, vou falar rapidamente aqui como é que está composta essa fórmula do nosso if aqui. Primeiro a gente tem uma exclamação. A exclamação quer dizer não, tá? Então se esse item, se o ID desse item estiver na coleção de frutas selecionadas. Se ele não estiver, né? Por isso que tem exclamação. Se ele não estiver na coleção de frutas selecionadas. Colete ele. Se ele já estiver, não faça nada, tá? Então, repassando de novo, a gente tem a exclamação que diz que não. E aí eu estou falando se o ID desse item está. Então eu estou usando a função win, que aí a gente pode ler dessa forma, né? Está nessa coluna, se frutas selecionadas.id, veja que eu coloquei a coluna. Então, colete. Se não estiver, não faça nada. Eu sei que pode ter ficado meio confuso se você nunca utilizou nem o if nem o in. A gente pode fazer um outro vídeo indo mais a fundo nessas funções. Mas o tema da aula de hoje é o collect, tá? Então eu não vou dar muito foco nisso aqui não hoje. E aí, gente, uma última coisa aqui para a gente encerrar a aula de hoje é a função clear. Eu estou utilizando a função clear para limpar essa nossa coleção aqui de ser frutas selecionadas, tá? Então olha que simples, é clear e aqui o único argumento é que coleção que você quer limpar. Coleção a ser limpa, tá? No caso aqui, ser frutas selecionadas. E quando eu seleciono aqui, bum, eu limpo as nossas frutas do nosso carrinho de compras. Ah, e tem mais uma coisa que a gente precisa ver. Esse botãozinho aqui, ó, esse x, quando a gente dá o clear, a gente vai remover tudo que está na coleção. Quando a gente tem o remove, que é a fórmula que a gente está usando aqui, a gente vai apagar um item específico da coleção. Então aqui a gente tem o remove, o primeiro argumento é qual que é a coleção. E o segundo argumento, qual que é o registro, qual que é o item que você quer apagar. E aí eu estou dizendo simplesmente this item. Veja que é a mesma lógica que eu usei para coletar, só que nesse caso aqui é para apagar. Ok, e com isso a gente encerra o vídeo de hoje. Visualizamos todas as fórmulas aqui, lembrando, a gente viu clear collect, a gente viu collect, a gente viu clear e a gente viu remove. Quatro fórmulas aí que você pode utilizar para fazer essa manipulação aí dos dados nas suas coleções. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se esse vídeo foi útil para você, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal. Beleza, pessoal? Então por hoje é isso. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado.